Olá, concurseira! Olá, concurseiro! Aqui é o Claudio Macedo, o Cedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos. Neste vídeo, vamos nos dirigir especialmente para os concurseiros e concurseiras aí do estado de Pernambuco. Ocorre o seguinte, recentemente, o governo do estado de Pernambuco, a polícia militar do estado de Pernambuco, soltou o edital para 1.500 vagas de soldado. O salário e as vantagens são muito boas para a carreira. E, neste vídeo, você vai conhecer as características da banca organizadora, que é o PENET, e também vamos passar rapidamente por algumas questões recentes. E vamos dar algumas dicas. E a grande dica deste concurso é direitos e garantias fundamentais. Já já você vai ter mais detalhes. Bom, a organizadora é a UPENET, é uma suborganização ligada à Universidade de Pernambuco, que fez essa parceria com o governo do estado de Pernambuco e Polícia Militar de Pernambuco. E ela já tem histórico em alguns concursos, principalmente na região e no estado de Pernambuco. O edital tem o seguinte calendário, né? Inscrição já está ocorrendo e vão até o dia 10 de abril. A prova está marcada para o final de maio. Mas quem quer passar nesse concurso, já vou dizer desde já. Se já é que não começou, melhor dizendo, a estudar, corra, porque o concurso vai ser muito concorrido e vocês vão ver que a prova não vai ser muito fácil, não. Vamos ver um resumo do edital e já algumas dicas, destaques. Então o cargo é soldado da PM, a Polícia Militar do estado de Pernambuco. Lembrando que, obviamente, tem vagas tanto para feminino como para masculino, ok? Tem as regrinhas no edital. Vou deixar o link da banca aí no vídeo, né? Na descrição do vídeo, para que vocês possam estudar de cabo a rabo o edital completo. Todo bom concurseiro tem que fazer isso, senão não passa. Principalmente nesse concurso, que não vai ser fácil, vai ser concorrido. Mas são muitas vagas. Olha só, após o curso, e durante o curso tem uma ajuda de custo de quase mil reais, né? O salário inicial da carreira de PM lá de Pernambuco chega a ultrapassar os dois mil e trezentos reais, porque tem algumas vantagens da carreira. Isso logo após o curso, que é a última fase antes de entrar realmente, de fato, na ativa. A prova está marcada para dia 29 de maio, né? Então, é o último domingo de maio. O nível é médio. Mas, gente, principalmente quem tiver boa formação em direito, né? Inclusive, saber interpretar, hemenêutica, né? Não só a lei seca, vai se dar muito bem nesse concurso. Eu vou explicar por que já já. Olha, são mil e quinhentas vagas, mas ocorre o seguinte. Vão se classificar seis mil candidatas, candidatos, no total, tá? Por exame físico. Quem, em exame físico, a prova objetiva, dia 29 de maio, é... Eu vou mostrar daqui a pouco os detalhes dela, né? É a escrita, é o teste, né? Ele vai classificar e eliminar. Depois disso, vem exame físico, psicológico, investigação social. E uma outra série de coisas, médico, né? Que é apto ou não apto. Ou seja, elimina ou não. Não classifica. O que classifica é a prova. Ok? A prova objetiva. Que é o primeiro passo, é o que o candidato tem que se focar agora. As outras etapas tem que pensar depois. Não fica patinando, pensando em outras etapas agora. Ok? Foco agora, para quem quer realmente passar nesse concurso, é estudar sério. Mas sério mesmo, porque olha, os ganhos, o status da carreira, vale muito a pena. É um pessoal muito bem organizado, a pena de Pernambuco. Vale a pena realmente, para quem gosta de carreiras de segurança pública, policiais, esse concurso aí na região Nordeste. Ok? Bom, então o que vai acontecer? Tem as regrinhas, né? Porque como eu disse, a primeira prova, a prova objetiva é classificatória e eliminatória. Eu vou mostrar por quê. Passando para essas regrinhas, 6 mil, incluindo os empatados na posição 6 mil, né? Todos vão para o exame físico. Serão convocados para o exame físico. Depois das demais etapas, até tirar os inaptos, ficar só os inaptos. E aí os 1.500 primeiros são chamados para o concurso. Detalhe, gente. A validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogada por mais 2 anos, após a homologação. Então, está tendo inscrições, vai ter prova, vai ter recurso, vai ter gabarito, vai ter recurso do gabarito. E vai, 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 sai o resultado. Aí, a hora que homologar, começa a contar os 2 anos. Depois de sair o resultado final, homologa. Começa a contar os 2 anos, podendo prorrogar normalmente. Eles prorrogam por mais 2. O que que vai acontecer? Vai dar mais 4, a possibilidade de até mais 4 a 5 anos, né? De prazo, para que além dos 1.500, dentro da lista de aprovados, possam ser chamadas mais pessoas. Então, é importante o concurso saber disso. Ok, gente? Os critérios de desempate, nós vamos ver direto no edital, os detalhes. Esse é só o resumo, tá? Primeiro, a idade. Quem tiver maioridade, em caso de empate, vai se classificar primeiro acima dos demais. O segundo, é direito. E um campo específico do direito constitucional, que nós vamos ver já já, e que vai ser o fiel da balança desse concurso. É esse concurso, é essa disciplina, né? Vou mostrar detalhes daqui a pouquinho. Mas depois o concurso tem que se aprofundar. Volta a dizer, esse concurso não vai ser fácil, vai ser muito concluído, tá? E olha, vai ter muito empate? Gente, vai despeicar empate. Tá? Despeicar. Tanto que depois do direito, que é possível que muita gente gabarite em direito, são 15 questões, vocês vão ver daqui a pouco. O terceiro critério é língua portuguesa. Então, tem que se tomar muito cuidado e já dou mais uma dica. Atenção, desde o dia 1º de janeiro, já está vigorando a nova ortografia oficial. Não foi mais prorrogada a aplicação. Então, já é oficial a nova ortografia. Então, cuidado com o material de estudo que você estuda. Se estiver desatualizado, uma questão pode derrubar nesse concurso. Mas vamos lá dissecar esse edital dos seus principais pontos. Bom, aí tem o cronograma que nós vimos. Eu queria mostrar para vocês agora, com relação ao edital, o seguinte. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Está aqui. Das etapas do concurso. Da primeira etapa. Destinada à seleção de candidatos, ao curso de formação e habilitação de praças da Polícia Militar de Pernambuco. Primeira etapa, constrada as seguintes fases. Exame de habilidades e conhecimentos oferido por meio de aplicação de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Segunda, exame de aptidão física, eliminatório. Avaliação psicológica, eliminatório. Médico, eliminatório. Ou seja, apto ou não apto. Todos podem ter recurso, obviamente. Investigação, a mesma coisa. Aí vem a execução das fases previstas na primeira etapa. É o instituto ligado aí à Universidade de Pernambuco, que vai fazer a organização. Aí vem a segunda etapa do concurso, que é a formação. Pera um pouquinho. Aqui, ó. Da primeira fase do concurso. Exame de habilidades e conhecimentos. O exame de habilidades e conhecimentos constante da primeira fase, da primeira etapa do concurso, constará de prova objetiva. O exame de habilidades e conhecimentos terá a duração de 4 horas, atenção, e será realizado na data determinada no anexo 2 deste edital, que é 29 de maio, como nós vimos. O anexo 2 é justamente esse cronograma que nós vimos aí no slide anterior. Aí fala sobre horário, tomar cuidado, bom, coisas que todo concurso tem que ler de cabo a rabo o edital para seguir a risca. O edital é a lei do concurso, né? Se você não seguir, você pode colocar tudo a perder. Aqui, ó. Do exame de habilidades e conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório, esse exame consistirá de prova escrita, testes, que constará de 60 questões objetivas de múltipla escolha, inéditas, cada uma com 5 alternativas de resposta, sendo apenas uma correta. Gente, ele está colocando no edital, ó, que é a lei do concurso, inéditas. Cabe recursos se cair questão que não for inédita, hein? O concurseiro esperto fica ligado nesses detalhes. Sendo apenas uma correta. No gabarito padrão, A, B, C, D ou E. Será reprovado no exame de habilidades e conhecimentos e, consequentemente, a prova, né? Primeira prova. E eliminar o concurso, dado que não obtiveram atenção, olha outra dica. Em cada uma das disciplinas, o número mínimo de acertos estipulado. Então, meu amigo, se você gabaritar tudo, mas uma disciplina, você acertar menos do que o mínimo, já era, tá? Mais uma coisinha, uma regrinha que tem que saber. Olha, gente, tá aí, ó, distribuição das questões da prova por disciplina e respectivos números mínimos de acertos para aprovação no exame. Então, lembra que eu já tinha alertado vocês? Olha só, quais as duas matérias que mais tem questões? Língua portuguesa e conhecimentos de direitos e garantias fundamentais. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Gente, os dois têm que ter muita atenção. Tem que ter atenção em todas as demais. Matemática, Geografia e História também, tá? O certo é gabaritar tudo, né? É o grande sonho que consuma aí do concurseiro. E vai ter gente, não é difícil, né? De ter gente que consiga isso, tá? Porque quem vai entrar nesse concurso vai estudar muito. Então, vai ter um nível muito grande, né? E você vai ter que fazer, vai ter que ter um material muito bem preparado, né? Vocês vão ver já já porquê, para poder se preparar. Se não, já era, tá? E é para ontem. Já era para ter começado a estudar. Mas vamos lá. Então, vocês veem que, olha, língua portuguesa e conhecimentos de direitos e garantias fundamentais, 15 questões cada um, nos demais 10. Todas têm o mesmo peso, tá, gente? Dois pontos. Só que, olha do lado direito ali, ó. Se você gabaritar tudo e acertar só 5 de português, já era. Até porque, no desempate, vai te quebrar as pernas. Se você gabaritar tudo e acertar só 3 de matemática, tá fora. E por aí vai, tá? Então, esses nomes da direita é o mínimo que tem que acertar de questões. Agora, o foco, o foco é conhecimentos de direitos e garantias fundamentais, tá? Vocês vão ver mais detalhes daqui a pouco. E língua portuguesa também. Lembrando, mais uma vez, que está em vigor. E, ah, será que vai cair sobre nova ortografia? Gente, não tenha a menor dúvida que vai cair. Vai cair. Ainda mais dessa banca, que é uma banca de nível universitário, feita por professores universitários. E, olha, realmente é uma banca que cobra, né, nível avançado aí. Tá bom, gente? Bom, quero mostrar agora para vocês uma outra coisa aqui. Aqui fala das dicas para a prova. Uma outra parte do edital que fala... Ah, isso, ó. Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que não é essa parte, não. Eu quero mostrar do desempate. O desempate, gente, vai ter... Ó, vai despencar o desempate. Empate, aliás, o candidato empatado. Então, eu quero que vocês vejam aqui, com detalhes do próprio edital. Aqui, ó. Critérios... Antes da classificação na primeira fase da etapa. A classificação na primeira fase da etapa do concurso será determinada pela ordem decrescente na nota obtida na prova objetiva dos candidatos nela aprovados. Não enquadrados no que determinar a regra do edital, que nós já vimos, tá? Ó, agora atenção. Isso é muito importante, gente. Muito. Porque vai ter muito empate. Olha, escuta o que eu estou dizendo. Vai ter muito, mas muito, muito empate. Idade, nem tanto. Porque idade, você pode, pela certidão, ver o dia, inclusive hora e minutos, né? Mas, mas... E, assim, não tem tanta gente de muita idade fazendo esse concurso. E, obviamente, quem tem mais de 60 vai entrar primeiro, o que já está imputido nas regras aí do edital. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso diz que todo concurso público, a prioridade número um de desempate é ter 60 ou mais anos. Então, vamos lá. Critérios de desempate. Em casos de empate na nota do exame de habilidades e conhecimentos, serão adotados sucessivamente os seguintes critérios. Então, pela ordem. O de maioridade, já falamos. Ok? Agora, aqui vem, ó. B. Número de acertos na disciplina, conhecimentos de direitos e garantias fundamentais. Gente, mas o que é isso? Disciplina, conhecimentos de direitos e garantias fundamentais. Eu já vou mostrar para vocês, inclusive, algumas questões de uma prova recente aplicada para essa mesma banca, inclusive aí mesmo, no estado de Pernambuco, sobre esse tema de direito constitucional. Aí o C, que pode também ajudar ou derrubar muita gente, dependendo do desempenho, que é a língua portuguesa. Depois, ainda, matemática e ter sido jurado, né? Já é mais difícil acontecer isso, né? Provavelmente, vai ficar aí entre direito e, no máximo, alguma coisa aí, desempatando em língua portuguesa. Mas o foco, o meu feeling mesmo, é que o foco tem que ser, bom, na prova como um todo, mas dobrar o seu estudo sobre esse tema do direito constitucional. Tá, gente? Então, é a grande dica que eu deixo aí para vocês. Aí nós vamos ver, então, os conteúdos programáticos, né? Então, tem lá. Lembra? Tem a 15 de língua portuguesa. Tá aí, ó. Praticamente toda língua portuguesa, né? Toda a parte, né? Ó. Atenção, ó. Olha isso daqui. Expressão escrita. Divisão silábica. Ortografia e acentuação. Vida e reforma autográfica vigente. Atenção. Vida e reforma autográfica vigente. Eles nem precisariam ter posto isso aí, mas eles ainda foram legais e colocaram, tá? E o resto basicão do português, né? Tem que acabar de ter o português, hein, gente? Matemática. Tem que... São 10 questões. Tem que acertar pelo menos 4, tá? Não é muito complicado, basicão. Geografia e história, geralmente, é um pouquinho mais fácil, né? Então, dá pra acabar lidar também, tá? Não é o grande foco. O grande foco vai vir agora aqui, ó. Conhecimentos de direitos e garantias fundamentais. Puxa, cedo. Mas apenas três linhas? Um título, né? Conhecimentos de direitos e garantias fundamentais e duas linhas. Ah, é bem menos. Ah, não é não. Não é não. E o jeito que a banca cobra isso daí, vocês vão ver por que eu estou falando que não é não. Olha só. Deixa eu passar aqui pra vocês o sumário da Constituição Federal do Brasil, atualizado, tá? Tem aí na internet, você pega o site do Planalto, isso aqui é o site do TSE. Eu peguei porque tem um resuminho, um índice, né? O livro, a Constituição, é dividido por títulos. Depois de títulos, capítulos, tá? E depois aí, os artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Então vai. Olha só, gente. Título 1 dos princípios fundamentais. É esse, Cláudio? Cedo. Não. É isso daqui, ó. Título 2 da Constituição. É tudo isso daqui. Ou, cedo. Mas são só seis linhas. Gente. Tem centenas de artigos aí. De artigos, alíneas e incisos e a parágrafos, tá? Centenas, tá? É, eu diria que é um dos títulos mais importantes, né? Depois dos princípios fundamentais, obviamente, da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadão, tá vendo? Então, ó. O que que vai cair? Dos direitos e garantias fundamentais, ó. Dos direitos e deveres individuais. Vamos comparar com o... O conteúdo programático do edital. Então, lá. Título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Aqui, ó. É... Disciplina 5 do edital, conteúdo programático. Conhecimento de direitos e garantias fundamentais. Exatamente isso. Aí vem. Capítulo 1. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos ver lá. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Tá vendo, gente? Exatamente o título todinho. Os cinco capítulos do título. Depois vem. Capítulo 2. Dos direitos sociais. Artigos 6º a 11º da nacionalidade. Ali, ó. Da nacionalidade. Depois, aí. Dos direitos políticos. Tá aí. E dos partidos políticos. Tá? Então, é do artigo 5º até o 17º. Com vários incisos, né? Principalmente o capítulo 1. Tá, gente? Então, a grande dica desse concurso é esse título de Direitos e as Garantias Fundamentais. Tá? Posto isso, o que eu fiz? Eu consultei no próprio site, portal do PENET, concursos do aniversário de Pernambuco. Um concurso, uma prova, melhor dizendo, que foi aplicada, olha só, em Serra Talhada, no ano retrasado. Tá? Justamente, num cargo, é claro que não é igual, né? Mas, onde tinha a matéria, que é para a guarda municipal. Onde tinha parte da matéria que pode ser muito útil para vocês entenderem melhor essa banca. Então, para começar, antes de a gente dar uma olhadinha aqui nessa prova, vamos dar aqui, vamos resolver duas questões da prova da UPNET, aplicada em 2014, para a guarda municipal em Serra Talhada. Então, vamos lá. Sobre os direitos e as garantias fundamentais amparados pela Constituição Federal, responda às questões 21 e 22. Então, venha seguir aí. 21. Assinale a alternativa correta. Gente, essa banca, ela é de alto nível. Ela cobra legal. É para quem estuda mesmo. Quem só decorar lei, não vai se dar bem nessa banca, tá? Tem que saber interpretar a lei. Tem que ter muito cuidado, porque ela tem variedade enorme de tipos de questões. Ela não é aquele negócio igual o Nesp, que fica tudo sempre daquele mesmo jeito, né? É, às vezes, a FECC e tal. Também não é tão chata também como o CESP, né? Mas ela cobra um nível legal nas questões. Vocês vão perceber agora. E, ó, uma dica. Eles não... Eles têm a pegadinha, mas eles não sacaneiam, né? Assim, muito, tá? Eles, pelo menos, põem o correto ou incorretamente em caixa alta. Veja aí, ó. A questão 21 está pedindo qual a alternativa correta. Cuidado. Muito concurseiro fica, inclusive, patinando, perdendo tempo, porque não consegue achar, às vezes, a única correta, quando, na verdade, no capte da questão, né? No cabeçalho da questão, está pedindo incorreta, como na questão de baixo, aí, a 22, tá? Pode parecer bobeira. Ah, é. Todo mundo sabe disso. É, mas, ó, eu mesmo, quando comecei meus mais de 20 anos de concurso público, eu, no começo, não sabia. Eu aprendi errado, tá? E, olha, putz! Quando eu fui conferir o gabarito, eu ri, na terceira vez que eu reli, que eu vi que eu estava procurando uma questão correta, quando a maioria estava correta. Eles pediriam para assinar lá, aí, correta. Então, já mais uma dica aí, dessa banca, tá? Muita atenção no enunciado da questão, no capte, tá? Então, vamos lá. Questão 21. Assinale a alternativa correta. Olha só esse primeiro item já. Já derrubo um monte de gente. Quem só lê a lei, né? Sem entrar em aprofundamento, fazer um concurso, ou entenda de direito, interpretação, hermenêutica, né? Já não consegue nem entender essa primeira questão aí. Porque vai procurar na Constituição, né? É... E não vai achar. Olha só o tema do item A. Os direitos fundamentais à vida, à segurança, à igualdade e à propriedade são considerados direitos absolutos. Aí, o concurseiro novato vai lá, dá um ctrl-f na Constituição, direito absoluto. Gente, meu ctrl-f está com problema. Eu não acho direito absoluto aqui, né? Onde que está? Qual é a linha? Qual é o artigo? Não está explícito, tá? Está implícito, né? Então, quem entende e tem que entender para passar nesse concurso, né? E esse, volto a dizer, essa matéria é o fiel da balança, para ser aprovado ou não, vai ter que se preparar muito bem. Não adianta só a lei seca. Não adianta, tá? Então, você tem que ter conhecimento do que é direito absoluto, tá? Agora, questão B de bola, alternativa B de bola, né? Da questão 21. A Constituição Federal proíbe expressamente a censura intelectual e artística. C de casa. Durante a noite, essa questão aqui derruba muita gente. Durante a noite, o ingresso em residência alheia depende apenas, apenas, da existência de situação de flagrante delito. Apenas. Hehehehe. Aí é pegadinha. D de dado, a indenização por danos causados à vida privada depende de autorização judicial. Será que tá certo isso? Alternativa E. Não é permitida a violação de correspondência alheia. Simples assim. Será? Agora, vamos dar a questão da incorreta, da alternativa correta. 22. Assinado a alternativa incorreta. A. O tribunal do júri tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida? O que vocês acham? B. No inquérito policial é assegurado aos envolvidos na ampla defesa? Gente, atenção. No inquérito policial, é uma fase processual. No inquérito policial é assegurada aos envolvidos na ampla defesa? Será? C. É admitida a prisão civil por dívida quando tu não pagamento de pensão alimentícia sem motivo justo. Isso daí também, além de entender da Constituição, tem que ver jurisprudência. Ou seja, é aquele negócio, não adianta ler só a Constituição que não vai passar. Tá? Aí tem uma pegadinha na C também. Alternativa D de dado. A Constituição Federal admite a pena de morte? Tem gente que... Ah, deixa pra lá. É pra vocês pensarem, vocês resolverem. Eu só vou dar aqui em seguida o gabarito das duas questões. Mas, assim, vocês é que vão ter que se aprofundar nas demais e ver por que que... Ah, no caso da primeira, as outras estão incorretas e no caso da 22, as demais estão corretas. E. É livre a manifestação do pensamento. Bom, aí vamos ao gabarito. Então, o que acontece? Vamos, primeiro, até a Constituição. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse é o gabarito. Aqui está dizendo que a 21 é B e a 22 é B. Mas vamos lá à Constituição. Está aí o título 2. Aí nós abrimos, nós saímos do índice e abrimos a Constituição. Vamos voltar lá na questão 21. Está dizendo que o gabarito é a B, né? Conforme a gente acabou de ver. A assinada é correta. A Constituição Federal proíbe expressamente a censura intelectual e artística. Vamos ver se é isso mesmo? A gente tem aqui o artigo 5º, dentro do capítulo 1 do título 2, conforme já falamos. que é dos direitos e garantias fundamentais, né? E nós vamos ver no inciso 9, aqui, ó. Está expresso, gente. Não depende de hermenêutica, de interpretação, de entrelinha, de nada disso, tá? Está expresso, né? Inciso 9 do artigo 5º. Quinto, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, realmente, a alternativa correta é a B. A Constituição proíbe expressamente a censura intelectual e artística. Está aqui, ó. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, independentemente de censura. Beleza, gente? Vamos ver agora a outra questão? Por que que está incorreta a B? No inquérito policial é assegurado aos envolvidos ampla defesa? No inquérito policial. Veja que eu ainda destaquei. Então, nós vamos ver aqui, ó. Mais pra baixo. No inciso 55, se não me engano. É, isso mesmo. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contrato contraditório e ampla defesa com os meios recursos a ela inerentes. Ou seja, a B está errada, porque não é no inquérito, tá? É durante todo o processo, tá? O inquérito é uma parte que antecede a chamativa, as oitivas, né? Das partes, né? E pra juntar também as provas ao processo, tá? Então, é uma parte apenas. Então, está errada. Então, esse é o gabarito das duas questões, né? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver o que eu tenho mais pra mostrar pra vocês. Bom, basicamente é isso, tá, gente? O que eu queria mostrar um pouquinho mais é essa prova. Né? Aqui, ó. Deixa eu dar mais umas dicas da UPnete, né? Lembra que eu falei que eles têm vários tipos de questões? Você já começa a ver alguns aí, né? E o nível de cobrança, né? Que é realmente difícil, né? Nível avançado. Olha, eles usam muito texto, tá? Só que não são aqueles textos enormes, chatos, né? São textos curtos, pequenos, na maioria aí, curto-médio, né? Então, eu vi aí português, por exemplo. Sempre lembrando que essa prova é de 2014, né? 14, né? A aplicação dela, né? Então, não tome, não use isso como simulado, porque vocês podem dar mal e pegar e fixar a informação errada, tá? Então, volto a dizer, apenas pra conhecer aí o estilo da banca, tá? Então, trechos pequenos de textos, né? Ó, eles saem de pôr incorreto, incorreto. Eles gostam muito de fazer esse tipo de questão também, ó. Eles dão itens em romano, né? Um, dois, três, quatro, aí, qual que é certo, qual que é errado, assim por diante. Quantas estão certas. É até gostoso fazer as provas deles, porque é uma prova que exige muito raciocínio mesmo, né? E volto a dizer, é nível avançado, tá? Tem que estudar bem, tá? O ideal pra esse tipo de concurso é fazer um curso mesmo, tá? Principalmente quem ainda não começou a estudar, a prova é só no final de maio, mas devido à quantidade de matéria, né? E principalmente essas matérias estratégicas, né? Principalmente de direito aí, que nós estamos comentando, né? Tem que fazer um curso, né? Curso, apostila. Agora, se você já entende um pouco mais de direito, interpretação, né? Ou até mesmo, apesar de ser nível médio, né? Com certeza vai ter muita gente que está fazendo ou faz direito, que pode se dar muito bem nessa prova. Então, eles gostam de usar vários tipos de questões. Tá vendo? De novo, ó lá, ele tem um, dois, três. Qual que tá certo, qual que tá errado. E por aí, vai, né? Então, eles usam muito poemas, quer dizer, interpretação de texto, que eles empobram bastante, tá? O, 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 matemática não é muito complicado, não, tá? Matemática não é muito complicado. E história e geografia, eles costumam pôr bastante questões, né? Como vocês podem ver lá no conteúdo programático, do próprio estado aí, da história, geografia, política, física aí do, do estado de Pernambuco. Bom, gente, espero que tenhamos passados algumas dicas legais aí pra vocês, tá? Eu desejo muita boa sorte pra todos, né? E desejo realmente que você estude com materiais, né? Bem atualizados, né? Se você tá decidido a fazer esse concurso, não perca tempo, né? Se não tem material, vai atrás já, tá? Aí, na descrição do concurso, eu coloco algumas indicações, tá? Mas você é que decide, você é que vê o que é melhor pra você. Faça um bom plano de estudos, tá? Utilize ao máximo esse tempo, que é um investimento, tá, gente? O salário é realmente muito bom, é uma carreira, né? E a gente precisa cada vez mais do serviço público brasileiro oxigenar, colocar gente, sangue, cabeça nova pra que o país, né, e os estados, né, a federação possa melhorar suas condições aí principalmente pra ajudar aos serviços sociais, ao povo no caso aí, principalmente falando do povo pernambucano, tá? Acesse todos os links na descrição desse vídeo Eu sou o Cláudio Macedo, o cedo de ser do Bitsnet Concursos Desejo a todos bons estudos, rumo à aprovação e até o próximo vídeo Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto